Música Fala meus amores, boa noite, boa noite, boa noite, como é que estão todos vocês? Vamos destruir as bancas com requintes de crueldade. Aqui é método Sormani. Meus amores, tá aí na tela, matemática de bandeja. E galera, aqui eu sou o garçom de vocês. Eu coloco vocês na cara do gol, tá aqui ó, segue o método Sormani, que vai ficar tudo facinho, facinho, molinho, molinho, bonitinho, bonitinho, gostosinho, gostosinho. Aqui a gente só vai colocar pra vocês o Necta. Nada de complicar com aquela matemática arcaica e tradicional. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Então tá aí, matemática de bandeja. Galera, quem não tá inscrito aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, curta, compartilha. Tá? Então, boa noite a todos. Vamos focar aqui e vamos jogar duro. Tá aí, resolvendo questões. Galera, essa questão é uma questão super interessante da FGV. Veja, eu vou resolver essa questão de uma maneira diferente de todo mundo. Em um outro encontro, eu vou mostrar como é que todo mundo resolve. Só que você tem que ganhar tempo. Questão que envolve fração, que envolve proporção. Veja como é que eu vou bater o olho. Em uma caixa, há apenas bolas brancas e pretas. E aí ele diz, ó. As brancas correspondem a dois quintos do total de bolas na caixa. Vamos lá, ó. Pense aqui em uma barra de chocolate dividida em cinco partes iguais. Duas partes dessa são brancas. Das cinco partes, duas em cinco são brancas. Então, é porque dentro dessa historinha, três partes aí são pretas. Isso aqui que sobra são pretas. Então, quando eu digo que as brancas correspondem a dois quintos do total, de um total de cinco partes, duas partes são brancas, então três são pretas. E aí ele diz, se há sete bolas pretas a mais do que bolas brancas, qual a quantidade total de bolas nessa caixa? Essa quantidade é um número, aí a galera joga a letra, joga cá, resolve uma equação. Galera, o que eu quero que você entenda é como se dissesse aqui, assim, ó. Para cada duas brancas existem três pretas. Não quer dizer que duas são brancas, não. E que três são pretas, não. É, para cada duas brancas, três são pretas. Se eu dobrar aqui, ó, se eu dobrar a quantidade de brancas, vai para quatro. E aí eu dobro aqui a quantidade de pretas, vai para seis. Dois está para três, é a mesma coisa de dizer que quatro está para seis. Eu estou mantendo a proporção. Se eu triplicar aqui, se eu triplicar aqui, ó, se eu triplico aqui o dois, passa a ser seis. Se eu triplico aqui o três, passa a ser nove. Se eu quadruplico aqui, ó, multiplico por quatro, passa a ser oito. Multiplico por quatro, passa a ser doze. Se eu pego agora, galera, ó, e multiplico isso aqui por cinco, vai para dez. E se eu multiplico isso aqui por cinco, vai para quinze. Eu estou mantendo a mesma proporção. Ah, professor. Então, se eu multiplico isso aqui por seis, doze. E isso aqui por seis, dezoito. E se eu multiplico isso aqui por sete, catorze. E isso aqui por sete, vinte e um. E aí continua. Então, quando o cara diz que a proporção é de dois para três, não quer dizer que duas são brancas e três são pretas. Eu posso ter quatro brancas e seis pretas, seis brancas e nove pretas, catorze brancas e vinte e uma pretas. Só que, olha o que ele fala. Há sete bolas pretas a mais do que as brancas. Galera, isso acontece aqui, ó. Vê. Preta, vinte e um. Branca, catorze. Eu não tenho sete pretas a mais, porque aqui tem vinte e um e aqui tem catorze. Então, descobrimos que o total seria catorze brancas mais vinte e uma pretas. Isso aí eu vou chegar em quanto, gente? Trinta e cinco. Trinta e cinco é o quê? Maior que trinta e quatro. E o quê? Menor que trinta e sete. Tem que aprender a pensar assim. Peguei uma questão semana passada no meu curso da IDCAM. Nesse estilo, eu vejo no cara botando X, Y, Z. Loucura. Em uma outra aula eu vou trazer uma outra solução. Também muito fácil. Só que aí agora já botando uma letrinha, mas aí você vai ver que não tem erro. Vamos embora. Questão dois, ó. IDCAM 2024. O algarismo que a letra A deverá ser para que esse número seja divisível por seis. Aí, meus amores, a gente tem que saber os critérios de divisibilidade. Quando é que o número é divisível por dois? Quando for par. Quando é que o número é divisível por três? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por três. Quando é que é divisível por cinco? Quando termina em zero ou em cinco. Quando é que é divisível por seis? Quando é divisível ao mesmo tempo por dois e por três. E aí, galera? Tá aqui. Eu botei para a gente lembrar. Ó, quando é que o número é divisível por seis? Quando ele for divisível por dois e por três ao mesmo tempo. E quando é que ele é divisível por dois? Quando o último algarismo é par, né? Ou seja, o número é divisível por dois quando ele for par. Quando ele terminar em zero, em dois, em quatro, em seis ou em oito. E quando é que ele vai ser divisível por três? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por três. E aí, galera? Veja. O número é esse aqui, ó. Ó, sete, três, quatro e A. Ele quer saber qual é o valor de A para que seja divisível por seis. Ou seja, para que seja divisível por dois e por três. Gente, para que ele seja par, a terminação dele aqui ou é zero, ou é dois, ou quatro, ou seis, ou oito. E tem isso em todas as alternativas, ó. E para que ele seja o quê? Divisível por três, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por três. Todas as alternativas aqui, se no lugar do A eu boto o oito, ou zero, ou dois, ou quatro, ou seis, ele vai ser par. Mas, além de ser par, para que seja divisível por seis, né? Ele tem que ser par, ele é divisível por dois, ele também tem que ser divisível por três. A soma dos algarismos tem que ser. Então, por exemplo, ó, se esse A aqui for oito, for oito, se você somar os algarismos, sete mais três, mais quatro, mais oito, sete mais três, dez, quatorze, mais oito, vinte e dois. Gente, vinte e dois é divisível por três, se você dividiu vinte e dois por três, a divisão da exata, não. Tá fora. Professor, se for zero, se o A assumir zero, vai ficar sete mil trezentos e quarenta, ó, some os algarismos. dez com quatro, quatorze com zero, quatorze. Quatorze é divisível por três? Não. Se for quatro, sete, três, quatro, ó, e no lugar do A eu vou botar o quatro. Soma os algarismos. Pá ele já é, né, gente? Qualquer um que eu testasse aí das alternativas, ia ser pá, porque termina aqui, ó, é oito, zero, dois, quatro, seis, agora, vamos somar os algarismos? Sete mais três, dez, com quatro, quatorze, com quatro, dezoito. Dezoito é divisível por três? É. Resposta, letra D. Gente, é critério de divisibilidade. Só não vale a pena um critério quando ele é mais difícil do que a própria divisão. Por exemplo, não vale a pena o critério de divisibilidade por sete. Eu mostro, mas não vale a pena. Porque é melhor fazer a divisão. Tranquilo? Vamos pra próxima. Questão três, viu? Que se o cara não soubesse geografia, claro, nessa prova, cobrava atualidades, vê, ele se estrepava. Se A é o conjunto formado pelos estados da região nordeste, quantos subconjuntos exatamente possui o conjunto A. Primeira coisa que você tinha que lembrar é como é que eu calculo o número de subconjuntos de um conjunto. É calculado assim, 2 elevado a N. Ô tio, o que é o N? O número de elementos de um conjunto. Também chamado de cardinalidade. Ó, cardinalidade. Ou cardinal. É número de elementos. Gente, parece com a fórmula lá do raciocínio lógico de número de linhas de uma tabela verdade. Só que aqui o N é o número de elementos. Gente, você tinha que saber, na verdade, quantos estados tem a região nordeste? Quantos estados tem a região nordeste? Tá aí. Ó. Quem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, elementos. Esse conjunto, ele tem nove elementos, que são os nove estados da região nordeste. Só que eu quero calcular o número de subconjuntos. É dois elevado a nove. Quer multiplicar o dois nove vezes, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Gente, se eu multiplicar o dois nove vezes, ó, dois vezes dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, duzentos e cinquenta e seis, quinhentos e doze. Tem quinhentos e doze aí como resposta, letra D. Tá vendo, gente? Tem que saber a geografia, viu? Tá vendo? Vamos embora. Questão quatro, ó. No lançamento de dois dados não viciados, qual a probabilidade de que os números resultantes tenham como soma um número primo? Questão interessante. Aí você tem que lembrar, né? O que são os primos? Dois, três, cinco, sete, onze, treze, dezessete, e aí vai. Galera, se você olhar, bastava eu saber até aqui, ó. Onde é que a soma dá dois, dá três, dá cinco, dá sete, ou dá onze. Por quê, professor? Porque no máximo, quando eu lanço dois dados, a soma é doze. Então eu tenho que encontrar quantos caras eu tenho que a soma dá dois, dá três, dá cinco, dá sete, dá onze. Ah, que a soma dá dois, um e um. Que a soma dá três, um e dois, dois e um, porque um e dois é diferente de dois e um. Um e dois é um no primeiro e dois no segundo. E dois e um é dois no primeiro e um no segundo. E aí, gente, como é que eu calculo probabilidade? Ó, probabilidade, eu calculo assim, ó. O que eu quero que aconteça dividido pelo todo. Gente, o todo é fácil, tá? E eu já vou colocar aqui pra vocês. Ó, o todo seria isso, ó. Quando você lança dois dados, pro primeiro dado você tem seis possibilidades. e pro segundo dado você tem seis. Seis vezes seis, trinta e seis. Tá aí ao lado, ó. Eu coloquei aí, ó, quantos tem aí? Os trinta e seis, tá vendo? Um e um, um e dois, um e três, um e quatro, um e cinco, um e seis, dois e um, dois e dois, dois e três, são os trinta e seis. Botei aí só pra você perceber. Seis pro primeiro e seis pro segundo. Professor, o que é dado não viciado? Gente, dado não viciado é um dado que todos os elementos da face do dado tem a mesma probabilidade de ocorrer. Uma em seis. Porque tem dado que tem um número que aparece mais do que o outro. Aí seria um dado em maconhado, né? Porque a gente brinca chamado de dado viciado. Então, dado viciado é um dado que todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrência. Tranquilo? Agora vamos lá. Vamos ver onde é que a soma dá dois. Ó, soma dá dois, né? Porque se eu somar, a soma não tem que ser um número primo. Então, pode ser um em um, ó. Um em um, a soma dá dois. A soma dá três. Pode ser quem? Um em dois e dois em um. Um em dois é um no primeiro dado e dois no segundo. Dois em um é dois no primeiro e um no segundo. soma cinco. Pode ser quem? Um e quatro. E pode ser quem? Quatro e um. Mas soma cinco. Pode ser quem também? Dois e três. E pode ser quem? Três e dois. Gente, você lançar dois dados e a soma dá cinco, pode ser um e quatro, quatro e um, três e dois ou dois e três. Eu podia sair escrevendo. Eu botei isso aqui pra que vocês visualizem. Tranquilo? Agora a soma dá sete. Vamos lá. A soma dá sete. Pode ser quatro e três, três e quatro. cinco e dois. Dois e cinco. Seis e um. Um e seis. A soma dá sete, né, gente? Dois e cinco, cinco e dois, um e seis, seis e um, três e quatro, quatro e três, cinco e dois, dois e cinco, tá vendo? Tá aí. E por último, a soma dá onze. Cinco e seis. E quem? Seis e cinco. Então, gente, isso aí é o que me interessa. Então, quem é a probabilidade? O todo é 36 e quantos eu quero que a soma dê primo? Quantos a gente achou aqui? Vamos lá. Um, dois, três, 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 cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Né? Eu achei quantos? Quinze. Se eu não contei aí errado, ó, eu tenho quinze em trinta e seis. Tranquilo? Vamos ver se ficou faltando aí alguém. Não, né? É isso mesmo. Se eu simplificar, gente, isso aqui, ó, o quinze aí e o trinta e seis por três dá cinco dentro de quanto? De dezoito. Vamos ver ainda se ficou faltando alguém, tá? Eu creio que não. Porque, ó, aqui a soma é oito, aqui a soma é nove, nove não é primo, aqui a soma é dez, soma doze, soma dez, nove, oito, seis, soma seis, soma oito, soma nove, soma dez, soma nove, soma oito, ó, aqui a soma é seis, soma aqui dá quatro, aqui a soma é quatro, a soma é seis, a soma é oito, ó, seis e quatro. Vou ver novamente aqui, né? Mas essa questão, com certeza, ela foi anulada. Então, vamos lá, ó, vira aqui, ó, seis e um, soma dá sete, que é primo, seis e cinco, a soma dá onze, que é primo, cinco e seis, a soma dá onze, que é primo, cinco mais dois, sete, quatro mais um, cinco, ó, quatro mais três, sete, três mais dois, cinco, três mais quatro, sete, dois mais um, três, dois mais três, cinco, dois mais cinco, sete, um mais seis, sete, um mais quatro, cinco, um mais dois, três, um mais um, dois. Então, de fato, gente, essa soma da prima, né? quantos foram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete ficando que eu não estou doido, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, galera, de fato, são quinze em trinta e seis. E aí, você simplificando aí por três, ah, gente, trinta e seis aqui, ó, trinta e seis aqui por três, dá doze, né? Na verdade, é cinco, em doze. Então, gente, questão aí, com certeza, ela foi o quê? Nula, tá? Essa questão aí, ela, com certeza, ela foi nula. Beleza? é quinze em trinta e seis, dividindo por três, cinco em quem? Em doze, tá, gente? Então, questão aí, ela foi nula, né? Acho que aqui, no lugar de cinco em trinta e seis, seria quinze em trinta e seis. Vou até olhar se foi quando eu copiei e colei. vamos lá. Mas é isso mesmo aí, tá, gente? Não tem, não tem erro, não. Deixa eu colocar aqui. e... Tchau. É, gente, questão nula mesmo, tá? É uma questão nula, tranquilo? Acabei de confirmar aqui no gabarito da prova. Joia? Então, questão nula aí, 5 em 12. Vamos aí, ó, para a última questão. Ela diz o seguinte, ó. A metade do produto de 1 oitavo por 3 quintos é igual a... Vamos lá, ó. A metade, metade é 1 meio. Do produto, produto é multiplicação, né? Então, ó, do produto de quem? De 1 oitavo por 3 quintos. Então, ó, a metade é 1 meio, de 1 oitavo de é vezes, do, das, de 3 quintos. Aí, então, é uma multiplicação de frações, gente. Como é que a gente multiplica frações? Multiplica os de cima, 1 vezes 1 vezes 3, e multiplica os de baixo, 2 vezes 8, vezes 5. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 8, 16 vezes 5, 80. 3 em 80 aí, ó, letra C de coração. Então, galera, é isso, tá? Das 5 questões aí, a 4ª anulada. Um beijo no coração, encara a batalha, e a gente chega junto e segue o canal, se inscreve, dá o like, curta, compartilha. Um beijão, fui! Tchau, 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 tchau.